Tudo à sua volta, que você chama de vida, foi inventado por pessoas não mais inteligentes que você. Que basicamente é, quando eu dava aula pra criança, o que eu tentava não matar delas e tentava ensinar pra elas é o entendimento de que elas podem mudar o mundo à volta delas. Que é a cabeça do empreendedor. Sim. E não se limitar porque o outro é mais inteligente, é mais talentoso e eu... Que é uma idiotice, cara. Porque essa frase, ela é muito verdadeira, cara.